Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês a data de lançamento do episódio 15 de Blue Elok, beleza? Já peço que você deixe seu like aí, se inscreve no canal pra estar ajudando a nós aí, beleza? Então, o episódio 15 de Blue Elok vai estar saindo no dia 21 de janeiro, beleza? É, dia 21 de janeiro, certo? Beleza? E o site que eu recomendo você estar assistindo que chega rápido, se você não é assinante em uma plataforma premium, vai chegar rapidinho nesse site aqui, beleza? Ou você assiste no Animes House, adoro esse site da hora, ou no Animes Fire, beleza? Dois sites ótimos aí pra você estar assistindo. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo aí, beleza? Te espero no próximo vídeo, fico por aqui, falou!